É isso aí pessoal, domingo 5 de junho de 2016, estou aqui em Santos, no cruzamento das avenidas Francisco Glicério com a Conselheiro Nebias. E olha só, eu estou aqui para mostrar mais para vocês, fazer um registro das imagens deste local aqui, que logo logo vai sofrer aí grandes transformações por conta do VLT. Então, o cruzamento da avenida Conselheiro Nebias, que hoje excepcionalmente está aqui interditado, tem umas obras ali na frente, com a Afonso Pena e a Francisco Glicério, onde já começam a aparecer aí as obras do VLT. Então, o tráfego está sendo aqui, olha, desviado já para a pista nova e já começam a surgir os trilhos do VLT da Baixada Santista chegando aqui. Quer dizer, começam a surgir aí o espaço onde serão colocados os trilhos do VLT. Então, os carros agora desviam para a nova pista que foi instalada já há algum tempo, justamente porque o VLT vai passar aqui, olha, no centro da avenida e vai seguir em frente. Este trecho aqui, que nós estamos vendo adiante, na avenida Afonso Pena, ainda está sendo preparado. Neste local também vai haver a estação de baldeação, de integração de ônibus com o VLT. Então, como eu falei para vocês, este trecho aqui, ele vai sofrer uma série de modificações, né? Eu estava lembrando que a avenida Conselheiro Neves é uma avenida antiga, uma das mais antigas de Santos. Que, na verdade, é uma das poucas, vamos dizer assim, diferentemente da Anacosta, ela cruza, ela vai de mar a mar. Vai lá do porto, né, até a praia do Boqueirão, direto. Antigamente era a Rua da Independência, depois a Avenida Conselheiro Neves. Por aqui também passou a primeira linha de bondes, só que puxados a burro, que era a chamada tração animal, ou tração animada. Que ia lá da estação de trem, da São Paulo Railway, até o chamado Boqueirão Barra, a Barra do Embaré, ou Barra do Baqueirão, enfim. E aí, depois foi construída a ferrovia, que era a Estrada de Ferro Sorocabana. Justamente, neste trechinho aqui, onde nós vemos ali a marca de trilhos. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui, para justamente mostrar. Então, aqui, no começo do século XX, foi instalada uma ferrovia, neste trecho aqui. Que era a Southern São Paulo Railway, ou seja, algo como Sul Paulista, Estrada de Ferro Sul Paulista. Depois, foi a Sorocabana, Estrada de Ferro Sorocabana. Aqui, era o trecho. Inicialmente, o VLT era para percorrer somente o trecho da Estrada de Ferro Sorocabana. Depois, com outros projetos, resolveu-se colocar o VLT no centro da Avenida Francisco Glicério, para evitar problemas com relação à conversão à direita dos veículos. Por exemplo, vem nessa pista, se tivesse o VLT aqui, haveria problemas. Então, eles resolveram colocar o VLT no centro da Avenida, para que os carros pudessem fazer conversão à direita, sem problemas de semáforo. Então, são aspectos que, logo, logo, a gente vai ver mudar aqui da Afonso Pena, né? Olha, aqui estão preparando o trecho, onde vai passar os carros, como ali na frente. E a gente vai andando. E aqui, eu não sei exatamente onde vai ser a estação. Acredito que seja por aqui. E também um sistema, porque ali é um trecho mais estreito, né? E aqui também vai haver aí a integração com os ônibus, né? Que aí, as linhas de ônibus, muitas linhas serão extintas, e vão ser direcionadas todas para o VLT. Então, especialmente as linhas que vão para São Vicente, elas vão, ao invés de seguir lá para a área continental de São Vicente, elas vão vir para cá. Então, vai haver uma grande revolução com relação ao transporte coletivo, tanto da metropolitana, como também da cidade de Santos. Vamos ver como é que vai ser aí, no decorrer dos próximos meses, ou anos, né? Olha, aqui, temos um resquício dos trilhos da antiga ferrovia. Esta aqui é a Rua Oswaldo Cruz. Vocês sabiam que antes de haver a Conselheiro Neves, ou seja, antes de haver a Conselheiro Neves, era a Rua da Independência. Mas antes de construir essa longa avenida, o único caminho que havia para chegar até a praia, que eles chamavam de Barra na época, era justamente onde é as ruas Luís de Camões, Constituição e Oswaldo Cruz, que era o Caminho da Barra, e depois foi chamado de Caminho Velho da Barra. Era o único, até falam que é uma trilha indígena. Então, lá da Vila de Santos, lá do centro, se você olhar o mapa de Santos, você vai ver que é uma grande diagonal, que forma as ruas Oswaldo Cruz, Luís de Camões e Rua da Constituição. Então, aqui, olha. E aqui é a Avenida Afonso Pena. Aqui em Santos. Então, mostrando para vocês um pouquinho do hoje, até como, vamos dizer assim, um legado, para que as pessoas... Eu acredito que aqui vai haver uma grande modificação na paisagem, né? Com certeza. Então, isso aqui fica um registro para você que está assistindo o vídeo, daqui a hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, dez anos, trinta anos, cem anos. Hoje é 2016. Então, são aspectos de como é, como está hoje este local. Que é uma grande via, vamos dizer assim, de ligação da ponta da praia até os bairros, como José Menino e até mesmo São Vicente. E ali, eu vou mostrar para vocês, vamos dar uma olhadinha, seguir em frente aqui. Deixa eu passar o ônibus. Então, está aqui, olha. Rua Oswaldo Cruz, Avenida Afonso Pena. E aqui é a Rua Campos Mello. Eu já estive aqui outras vezes, vocês lembram, né? Aqui havia a Mureta ainda. O trilho ainda, a gente pode ver aqui. Esses trilhos vão sumir. Então, é um registro aí da ferrovia centenária. Olha aqui. Os trilhos. E ali, nós temos, olha só, já o VLT. Alguns VLTs aí estacionados. Notem que os VLTs, com certeza, foram desembarcados aqui. Porque, veja ali a plataforma de descida dos VLTs. Então, os VLTs, daqui para frente, já podem chegar até a garagem. Que fica lá no Macuco. Notem que aqui, a gente vê a preparação dos trilhos. Eu acredito que os trilhos aqui façam a curva para se direcionarem para o centro da avenida. Em algum local aqui. Isso a gente vai descobrir nas próximas semanas. Hoje é domingo. É um dia relativamente tranquilo com relação ao trânsito. Mas vocês veem como essa avenida é movimentada mesmo aos domingos. Aqui existiu uma casa. Na verdade, uma loja. Foi demolida, provavelmente, para poder ajudar aqui com relação ao VLT. Aqui temos os trilhos. Enfim. É isso aí, pessoal. Um registro deste local, que como eu falei para vocês, vai sofrer modificações nos próximos dias. Então, está registrado aqui. Ok? Justamente, eu não faço vídeos com edição, nem coloco textos, nem nada. Justamente, para que estes vídeos, um dia, possam ser aproveitados por outras pessoas. Afinal de contas, toda esta publicação que eu faço aqui, neste canal do YouTube, são Creative Commons. Ou seja, as pessoas podem utilizar estas imagens para fins, desde que citem aqui quem fez, que fui eu, né? Mas, está sempre autorizado aí a utilização hoje, amanhã, no futuro, ou seja, eternamente aí para você. Lembrando que este vídeo, assim como qualquer vídeo deste canal, não tem nada a ver com qualquer produtora, ou com qualquer empresa que esteja fabricando ou construindo VLT, obras, associações, enfim. É um vídeo independente do ponto de vista do cidadão, para que a gente possa acompanhar, sem elogios à toa, sem críticas também desnecessárias, apenas registrando, que aí você é que vai decidir, você que vai tirar suas próprias conclusões. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.